Fifty Languages Seventy-nine Setenta e nove Adjectives, two Adjetivos, dois I am wearing a blue dress Eu estou usando um vestido azul I am wearing a red dress Eu estou usando um vestido vermelho I am wearing a green dress Eu estou usando um vestido verde I'm buying a black bag Estou comprando uma bolsa preta I am buying a brown bag Estou comprando uma bolsa marrom I am buying a white bag Estou comprando uma bolsa branca I need a new car Eu preciso de um carro novo I need a fast car Eu preciso de um carro rápido Eu preciso de um carro confortável An old lady lives at the top Ali em cima mora uma mulher velha A fat lady lives at the top Ali em cima mora uma mulher gorda A curious lady lives below Ali embaixo mora uma mulher curiosa Our guests were nice people Os nossos convidados eram pessoas simpáticas Our guests were polite people Os nossos convidados eram pessoas bem educadas Our guests were interesting people Os nossos convidados eram pessoas interessantes I have lovely children Eu tenho crianças amáveis But the neighbors have naughty children Mas os vizinhos têm crianças mal comportadas Are your children well behaved? As suas crianças são bem comportadas? As suas crianças são bem comportadas As suas crianças são bem comportadas As suas crianças são bem comportadas A CIDADE NO BRASIL